É a primeira vez que a ECO está participando, a ECO é uma empresa nova, a gente está no mercado desde 2012. Eu entrei na empresa no ano passado, me juntei ao time da ECO e hoje a gente está apresentando um sistema que vai revolucionar o mercado de Point of Care, que é o sistema de fluorescência F-Line. A grande vantagem dessa linha é que o menu de teste vai estar completo, nós vamos fazer dengue, zika, chikungunya, além dos hormônios, PSA, quantitativo, HCG. E uma outra novidade bacana é que nós vamos ter mais de dois equipamentos para suprir a necessidade do cliente. Nós vamos ter equipamento menor e vamos ter equipamento um pouco maior. E além disso, a gente está também promovendo nossa linha de teste rápido. Também nós estamos muito focados em hormovirose, dengue, zika e chikungunya, além da linha de biologia molecular. Então, basicamente, nós estamos apresentando três linhas. Fluorescência, testes rápidos por imunocomatografia e a linha de biologia molecular.